Dentro da pasta de estrutura existem três outras pastas, macroestrutura, objetivo, obstáculo e plantar, colher. Na pasta de macroestrutura estão os eventos dramáticos do roteiro. Por exemplo, em Hamlet, quando o fantasma de seu pai aparece para dizer que foi assassinado pelo seu irmão e atual rei, tio de Hamlet, nós temos o disparo dramático ou a pergunta da história, como Hamlet vai vingar a morte do pai. Clique e arraste o evento até o ponto desejado no roteiro. Daí vai surgir uma janela para nomeá-lo, escrever uma pequena descrição e ligá-lo a algum plot ou personagem específico. Além disso, você deve dar uma nota de 0 a 10 de acordo com a importância daquele evento dramático para a história. Em Hamlet, a resposta para a pergunta surgida no disparo dramático se dá no momento em que Hamlet mata o rei Cláudio com sua espada. Depois de aplicados no roteiro, os eventos dramáticos de macroestrutura ficam no gráfico, ligados por uma linha pontilhada. Ao passar o mouse sobre eles, você terá a definição de cada um. Para alterar seu valor, você pode arrastá-los para cima ou para baixo no próprio gráfico. Ao clicar, o roteiro irá diretamente para o ponto onde ele foi aplicado. E com dois cliques, você acessa a janela desse evento. Navegue pelos elementos de macroestrutura através desses botões. Assim, você terá fácil acesso a informações detalhadas de cada aplicação no roteiro. Para apagar, basta clicar na lixeira. Caso haja mais de um personagem ligado a eventos de macroestrutura, é possível clicar nesse botão para selecionar se a linha do gráfico será contínua ou se aparecerão várias linhas, uma para cada personagem. Nesse caso, as linhas terão as mesmas cores que os personagens aos quais estão ligados. Obrigado por assistir.